Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Otávio do canal Play Evangelizando. Hoje, dia 3 de novembro, dia que a Igreja celebra a solenidade de todos os santos. Todos esses homens e mulheres que, em seus tempos, esperaram e buscaram o Senhor. Uma multidão incontável que não se resume apenas àqueles que foram canonizados pela Santa Igreja, mas muitos outros que foram e são exemplos de virtudes e de entrega total a Deus e ao próximo. Como batizados, somos convidados também a buscar e a viver a santidade. Essa é a nossa vocação e o desejo de Deus Pai manifestado através de Jesus diante dos apóstolos e diante de uma multidão ao proclamar as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres espíritos, os mansos, aqueles que buscam a justiça, aqueles que promovem a paz, aqueles que são injustiçados, os misericordiosos, todos aqueles que realmente vivem e esperam no Senhor. E você, o que tem feito para viver a sua santidade, para buscar a sua santidade? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E salve Maria! Até mais, pessoal! Legenda por Sônia Ruberti